João de Jandai, de Apucarã, Narapongas, que nos assiste. Um minuto. Agora o gerente da Seralê, o Jefferson, tá aqui e ele vai falar de promoção. Fala, Jeffão! Bom dia, Salsicha! Bom dia, amigo de casa! Pessoal, começou a sexta-feira de oferta na Seralê. Nessa sexta e sábado, oferta pra essa sexta e sábado. É loucura! A gente trouxe, dá uma olhadinha aqui, ó. Três pares de tamancos rasteiros, três pares por R$ 49,90. Chegou lá, R$ 50,00, fala que eu quero aquelas três rasteirinhas de R$ 50,00. Tá ali, ó. Três pares por R$ 50,00. Tem aqui também toda a coleção de Olímpicos. Só vale pra essa sexta e sábado, hein, pessoal? Toda a coleção de Olímpicos, tanto no adulto, feminino, infantil, pessoal. Dá uma olhada, nós temos três pares. Comprou dois, o terceiro par sai de brinde. É o Compre Dois e Leve Três. Compre Dois e Leve Três em toda a coleção de tênis Olímpicos. Aquele tênis pra caminhada, aquele tênis mais macio. Dá uma olhada aqui, ó. Compre Dois e Leve Três. E, claro, já chegou na Ceralê toda a coleção de inverno. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá chegando na Ceralê. Botas da Via Marte, botas em couro da Boteiro também, pessoal. Várias cores, vários modelos. E, claro, Compre Dois e Leve Três em toda a coleção de Olímpicos, salsicha. Não vai esquecer de falar um Tamo Junto que ainda sai um descontinho especial pra você. Ele é o gerente. Tá no crachá o negócio do desconto. Tamo junto, hein? Vem comigo. Vamos ao vivo ao Hemocentro de Maringá. Precisamos de sangue. Quem tá pedindo são os hospitais onde receberam as vítimas. E eles estão necessitando de doação de sangue. Principalmente sangue A-negativo e O-negativo. Mas todo tipo de doação de sangue. Vem comigo. A Mari está lá no Hemocentro de Maringá e o pedido é pra toda a comunidade fazer a doação de sangue nesse momento. É isso, Mari? Muito boa tarde, salsicha. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, eu vou fazer uma breve correção a você, salsicha. Porque dessa vez nós não estamos pedindo sangue neste momento. Estamos pedindo pro... Pra pessoa que tá em casa, nosso telespectador, na verdade, esperar um pouquinho. Isso porque teve uma grande comoção por causa do acidente de ontem. A gente sabe a gravidade. Tivemos vítimas fatais. Então agora o Hemocentro está até lotado. Eu falo pra vocês porque desde que eu entrei na RIC TV, faz mais ou menos uns quatro meses, eu já vim fazer umas duas matérias para o pedido das pessoas virem até o Hemocentro aqui de Maringá pra doarem sangue. Só que eu nunca tinha visto o Hemocentro tão movimentado quanto eu vi hoje. Aqui a recepção, logo atrás de mim, vocês percebem que tem algumas pessoas. E eu estava conversando agora mesmo com o Gerson Zanusso, ele que é diretor aqui do Hemocentro. E vai conversar um pouquinho com a gente pra poder explicar até, né? Porque a gente tá tendo uma grande movimentação por causa dessa comoção. Então só nesse meio período dessa manhã, Gerson, quantas pessoas vieram aqui se disponibilizar pra fazer a doação de sangue? Muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Só hoje, até esse momento, foram mais de 100 candidatos à doação. Isso equivale a três vezes um dia comum de doação. Então eu acho que o momento agora é de agradecer à população que se solidarizou. A população de Maringá sempre é muito proativa, né? Maringá e região. Então é um momento trágico que a população responde imediatamente. Com essa demanda espontânea que vieram aqui, não só aqui, mas em Apucarana, em Paranavaí, em outras cidades da região. Eu digo que é uma movimentação regional, não é só local. Então isso chega a dar brilho aos olhos, né? Porque a população é muito solista, muito pronta a ajudar ao próximo. Graças a isso a gente conseguiu fazer o atendimento de extrema urgência, conseguimos fazer o atendimento imediato. E graças a essas doações, né? Centenas de doações, os estoques de sangue estão estáveis para a continuidade desse atendimento. Então agora a gente pede até calma para a população, porque a doação também tem que ser feita de forma escalonada. Vamos explicar assim, né? Então para quem está ouvindo a gente, ela precisa, porque você doa sangue hoje, você vai doar de novo só daqui três meses. E a preocupação de vocês é que essa pessoa aqui, muitas pessoas doando agora e mais para frente falte sangue. É isso, né, Gerson? É isso, resumidamente é isso. Como os estoques tornaram-se estáveis após essa movimentação em todas as unidades aqui da Emo Rede, a ansiedade agora é principalmente para aqueles doadores que são a negativo, que são poucos na população em geral, fizerem sua doação todos em mesmo período e terem esses Emo Componentes todos em vencimento próximos ao mesmo período. Porque o sangue, ele tem o seu prazo de validade. E as doações também são em períodos determinados. Como você falou, né, a próxima doação é daqui três meses, ou no caso, quatro meses, em alguns casos, como mulher. Então, isso tem que ser de uma forma escalonada, organizada, lembrando que o atendimento imediato foi realizado, os estoques estão estáveis para a continuidade do atendimento, a Emo Rede do Paraná trabalha como rede, então todas as unidades se ajudam em estoque. E agora entra uma ansiedade da questão de vencimento dessas bolsas. Então, para aquele que quer ser doador, continuar sendo doador, que agende a sua doação. Pode agendar nos próximos dias ou nas próximas semanas, porque a importância é a manutenção do estoque diário. Então, todas as unidades têm a sua necessidade diária. Como a doação, digo, ontem e hoje, isso sai completamente da curva, né, é uma maravilha para a gente. Então, isso torna um estoque estável para os próximos dias. Então, que nas próximas semanas os doadores voltem ao Emo Centro Regional de Maringá, assim como em qualquer outra unidade da Emo Rede no Paraná. E como você estava falando, tem como a pessoa, então, agendar, para ela poder vir aqui e fazer de forma ordenada. Qual que é o site para que as pessoas possam acessar e fazer esse cadastro, para poder vir doar na próxima semana e continuar esse estoque estável? Eles podem entrar no nosso site, que é hum.uem.br barra Emo Centro, ou então no site diretamente do Estado, que é o do agendamento, que é o saúde.pr.gov.br barra doação. Maria, muito obrigada, Gerson, por conversar com a gente. Então, viu só, né, Salsicha? Hoje, realmente, a gente teve uma notícia muito trágica ontem, mas hoje se serve de alento aí. Nós temos muitas pessoas solistas, proativas, que vieram até o Emo Centro de Maringá e de toda a nossa região e fizeram a sua doação e fizeram, Sal, acima de tudo, a diferença para essas crianças que agora estão hospitalizadas. Você é com você. Tá aí, aí eu pedi para a Mariana ir lá, né, porque, por exemplo, ontem eu coloquei na minha rede social, eles pediram também para a gente falar que eles precisavam de doador de sangue. Então, o que a gente fez de trabalho na rede social e também anunciando de doação, surtiu efeito, graças a Deus. Então, nesse primeiro momento, agora não precisa ir correndo lá, porque tem fila de gente para doar. Mas a agenda para você doar nos próximos dias aí, que é muito importante. E um dos sangues que eles estão pedindo, né, é O negativo e A negativo, que eu acredito que algumas crianças que estão internadas devido ao acidente de Jandaia, que o pedido que tinha era O negativo, que é o sangue universal. E... coloca aí mais para mim lá, só para você ter uma ideia do povo lá em Apucarana, no Hemocentro do Ano. O negativo é o sangue que é utilizado também lá no helicóptero do SAMU, entendeu? Para você ter uma ideia, até o pessoal do tiro de guerra, olha a população que foi lá para fazer a doação, isso já ontem à tarde, que foi um pedido para a gente, para a gente fazer esse comunicado para a população. Isso é Apucarana, entendeu? E aqui em Maringá também o povo atendeu, muito obrigado, Deus abençoe. E um dos pedidos de sangue que eles pedem é O negativo, por causa do helicóptero do SAMU, e A negativo, que eu acredito que deve ter alguma criança ou uma ou duas crianças que usam O negativo, que é um sangue também diferente, um pouco raro para doação, que eles estão exigindo e eles estão pedindo também. Mas, como falou o diretor do Hemocentro, mais de 100 pessoas doaram o sangue só agora de manhã aqui em Maringá. Então, Deus abençoe. Quando a gente faz o chamativo, o povo é bom demais. O povo está aí para ajudar e a gente vê que realmente a população, na hora que a gente avisa, na hora que a gente fala, o povo demonstra que a importância e o sangue salva vidas. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, está acontecendo agora. E continuamos rezando para as vítimas que estão internadas nos hospitais, tá bom? Vem comigo, vamos...